Ok, ok, lá vem Portela! Com a Adriana Bombó! É galera, o carnaval tá bombando, olha só, a galera aqui já tá se aprontando, que é a segunda escola a entrar na avenida, já tá montadinha. Pô, a primeira tá entrando agora, você só é a segunda, você já tá desse jeito? Já, tem que se arrumar pra ficar pronta já, pra quando acabar a primeira a gente já entrar. E essa ala vem falando do quê? Princesinha do Mar e Garota de Empanela. Princesinha do Mar e Garota de Empanela? É. Entendi. E é a primeira vez que você desfila? Não. Não? Você? Não, a primeira vez também não, desfilo desde pequenininha, já desfilo já bastante. Ah, então ela já é do babado, meu amor! Isso aí! Você ainda tá quase pronta, né? Eu tava ajeitando o sapato, a roupa... Deixa eu ver, que figurino é esse? É um short? Ah, é bonitinho, gente, olha, é uma gracinha. Vocês pagaram por essa roupa? Não, não, é só ensaiar e você já ganha a roupa já, da comunidade, sala. Como assim? Você ensaia? Isso, ensaia, aí que você ganha a roupa, sem pagar nada, nada, nada. E quem é da comunidade paga também, ou não? Não. Aí quando acaba o desfile, aí tem um dia pra devolver a roupa. Ah, então na verdade essa roupa tá emprestada? Isso. Ah, eu achava que ficava. Não dá vontade de ficar com a roupa? Dá vontade, né? É muito bonita. Então, obrigada, gente. Bom carnaval pra vocês. Rede TV Bastidores 2015. Ah, moleque!